Olá cheirosos e cheirosas que assistem o meu canal, aqui quem fala é o Luiz Jordão e eu sou especialista em perfumes importados e no vídeo de hoje você irá saber quais são os 5 melhores perfumes para a balada então se você é fissurado por perfumes importados não perca mais o seu tempo, rola a tela do seu celular ou do seu computador aí pra baixo e se inscreve em meu canal, deixa o seu like também que me ajuda e me incentiva muito a continuar o meu trabalho aqui todas as semanas postando vídeos novos para você me siga também nas redes sociais instagram.com barra Luiz Jordão Perfumes facebook.com barra Luiz Jordão Perfumes lá a gente faz postagens todos os dias e tem muito conteúdo exclusivo pra você que não tem aqui no Youtube, então corre lá e me segue também bom, sem mais delongas, roda a vinheta aí papai bom, pra fazer essa lista eu considerei perfumes que são sensuais, que marcam presença e são perfumes elogiados, românticos que seguem essa linha mais marcante, mais sensual perfumes feitos para a noite, pra balada, ok? então o primeiro perfume da nossa lista, que é o quinto colocado é esse querido aqui, o Play For Him da marca Givenchy ele é considerado um amadeirado aromático então assim, é uma fragrância que não é extremamente doce extremamente sensual, como alguns perfumes de balada tipo One Million, Invictus, tal que são fragrâncias que seguem essa linha mais presença porém eu coloquei ele em quinto lugar porque ele é muito gostoso e ele é muito sensual ele tem algumas notas mais adocicadas, como por exemplo tabaco, cacau essas notas, elas trabalham muito a sensualidade e como na balada, geralmente a gente busca encontrar um par, né? encontrar alguém, tem que ser um perfume também que tem essa característica mais sensual por isso eu coloquei ele em quinto lugar porque ele não é uma fragrância que tem tanta projeção que tem tanta presença, tá? porém é uma fragrância assim marcante, sensual e não é um perfume tão pesado que você vai ficar também se sentindo sufocado, né? durante a balada então é uma fragrância que ela tem notas um pouco mais sutis porém que trabalham bem essa questão da sensualidade então, em quinto lugar Play For Him da marca Givenchy em quarto lugar eu queria destacar esse perfume porque é uma fragrância extremamente clássica da perfumaria é um perfume de muitos e muitos anos muito respeitado e eu considero ele como o pai dos perfumes sensuais porque ele foi o primeiro perfume masculino numa época em que só tinha perfumes amadeirados ele foi o primeiro perfume a ousar colocando uma nota de baunilha uma flor de lavanda uma nota feminina num perfume masculino trazendo sensualidade e inovando o mercado de perfumes estou falando dele Jean Paul Gaultier Le Mal o tradicional perfume da marca Jean Paul tem um lançamento dessa marca que está no auge também que é o Ultra Mal eu ainda não tenho essa fragrância e por esse motivo eu não estou falando dele aqui hoje mas eu vejo que tem várias pessoas recomendando ele como o número 1 de perfumes de balada realmente eu ouvi dizer que é uma fragrância bem sensual bem marcante vou procurar encontrar esse perfume e se for o caso a gente faz um novo vídeo falando aí dos top 5 ok? mas por hoje o Le Mal é o quarto colocado e queria destacar também a característica principal desse perfume o Le Mal que é uma fragrância extremamente presença é um perfume que quando você aplica ele você de fato marca o lugar onde você está é uma fragrância bem intensa bem sensual bem marcante que de fato ele marca a presença aonde você estiver a principal característica dele é justamente essa uma fragrância extremamente sensual extremamente marcante e intensa ok? o nosso terceiro colocado eu não tenho ele num frasco grande mas num frasco de miniatura é esse cara aqui o Armani Cold da marca Giorgio Armani esse é um perfume que o pessoal até esquece de falar hoje em dia porque é uma fragrância bem antiga tá? porém é um dos meus perfumes preferidos para a noite uma fragrância extremamente sensual única que marca presença marca território aonde você chegar tá? um perfume extremamente sensual envolvente maravilhoso um dos meus preferidos perfumes para a noite Armani Cold da Giorgio Armani antes de ir para o segundo colocado eu gostaria de comentar uma coisa tem alguns perfumes que são até mais marcantes tem até mais projeção são mais intensos por exemplo do que eu usei aqui como exemplo o Armani Cold o Play da Givenchy por exemplo o Jupe Home da marca de Optal mas para esse vídeo de Top 5 eu não estou levando em consideração somente a questão da projeção como eu já falei no início do vídeo considerando que balada é um ambiente que você quer encontrar alguém que você quer namorar ficar com alguém etc é importante levar em conta que perfumes muito intensos e muito fortes podem causar um efeito inverso como uma fragrância que em vez de atrair afasta por ser um perfume muito doce muito intenso então eu estou colocando em consideração aqui perfumes sensuais o meu ranking eu fiz claro considerando projeção fixação mas principalmente a questão de serem perfumes sensuais envolventes e que tem notas que atraem o sexo oposto o Armani Code por exemplo o Jean Paul Gaultier Le Male ele tem notas gustativas na fragrância que são notas que atraem que mexem com os ferormônios femininos então são fragrâncias que trabalham muito essa questão da sensualidade ok e em segundo colocado nós temos aqui o nosso campeão de vendas o perfume Invictus da marca Paco Rabanne eu falei campeão de vendas porque é um dos perfumes mais vendidos eu não tenho aqui porque eu tive um problema e deixei o meu frasco num outro lugar mas eu queria falar também do One Million então vamos colocar em segundo lugar Invictus e One Million vai aparecer aqui na tela One Million empatados em segundo lugar One Million é bem similar também na questão de notas olfativas ao Invictus é um perfume bem sensual bem baunilha bem doce mesmo é uma fragrância que chama a atenção aonde você chega e é um dos reis da balada é um dos perfumes que a galera usa bastante ele é muito popular então em segundo lugar Invictus de Paco Rabanne e One Million levando em conta o que eu disse anteriormente sobre a sensualidade sobre um perfume que realmente atrai as mulheres que as mulheres gostam e que eu acho que vai te ajudar na balada em primeiro lugar está aqui Versace Gilan Blue da marca Versace um lançamento incrível da marca Versace que eu considero hoje como o top 1 de perfumes de balada porém é muito injusto aqui não falar de Dior Salvage não falar de Blue de Chanel então vamos colocar esses 3 caras aí empatados na primeira posição Dior Salvage que é uma fragrância sensual realmente como o nome diz Selvagem um perfume que atrai mesmo as mulheres que é bem envolvente que ele rende muitos elogios Blue de Chanel também que é uma fragrância top e também Versace de Gilan Blue que eu considero uma mistura do Salvage e do Blue de Chanel por isso eu coloquei ele também em primeiro colocado bom galera esse foi o nosso top 5 de perfumes de balada espero que você tenha gostado desse vídeo deixe aí o seu like que me incentive me ajuda muito inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo para os seus amigos conhecidos contatos e me siga também nas redes sociais instagram.com barra luizjordanperfumes facebook.com barra luizjordanperfumes então o vídeo foi esse um grande beijo no coração obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo valeu